Salve, salve, rapaziada, pra quem me conhece, eu sou o Saulo e, manos, fazendo um vídeo um tanto quanto diferente aqui no canal. Manos, hoje eu tô indo viajar pra Punta Cana, eu e a Má, minha noiva, e, manos, eu quero gravar pra vocês um pouco dessa experiência, porque eu vou viajar, muita gente fala, pô, Salão, por que que você não grava? E eu falei, mano, vou gravar então, não vai ser vlog, 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 vai ser um vlog, vai ser um vlog, e eu indo pro aeroporto, depois eu pegando o voo, indo pra Punta Cana, mostrando o hotel, mostrando a praia, mostrando o quarto do hotel, mostrando tudo, velho, mostrando tudo. Então se você quer mais vídeos como este aqui no canal, deixa aquele like, se inscreve no canal e deixa sugestões de vlogs que eu posso trazer aqui pro canal. E, manos, lembrando que todas essas viagens e tudo que eu conquisto é graças a vocês e aos meus queridos patrocinadores, principalmente ao csgo.net. O melhor site de abertura de caixas do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. Que lá no csgo.net, você usando o cupom SALDO, você ganha 40% de bônus no seu depósito. E além disso, ainda participa de sorteios mensais, o sorteio mensal do mês de outubro tá frenético. São 5 facas Doppler no valor de 8.700 reais, papi, você não pode ficar fora dessa. Adriano, solta aí uns melhores momentos do csgo.net e mostra pra galera também o sorteio. Rodrigo Faro tá abrindo caixa do csgo.net e acaba... Quê? É o quê? Eu vou fazer igual. Eu vou, eu vou, eu vou fazer igual. Foda-se, 33%. Ah, já perdi. Quando eu tô querendo uma duct tape. Pronto. Caralho, graças a Deus. 5%, vai. É a dobradinha. Puta que pariu! Descobri o bug do site, irmão. Descobri o bug do site. Rende o app do kit tape pra carambite fade e sempre dá certo. Conta comigo então. 5, 4, 3, 2, 1. E nossa, clã! Uhul! É isso, porra! Chama! 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 Vamos pegar a casinha nova, a cá de ouro, a cá douradinha. Meu Deus! Uhul! E, manos, tô fechando as malas aqui e vamos por Aguarulhos que a gente tem que ir lá pra Punta Cana. Vamos passar aí 5 dias descansando. Vamos relaxar a mente. Agora estamos partindo pra Aguarulhos, gás e, manos, vamos ter que fazer o teste do Covid. E outra coisa, mano, eu tô viciado nisso daqui, mano. Queijo desidratado, na moral. Isso aqui é um bagulho surreal. Com uma coquinha, esquece. Chegamos aqui no aeroporto de Agas. Agora vamos fazer o teste do Covid. Já tem as duas doses da vacina. Eu tô vendo ainda se eu vou precisar fazer o teste de Covid ou não. A Má vai precisar fazer, mas eu tô pesquisando ainda. Fazer o teste do Covid aqui e aí... Nossa, eu tô cansado, velho. Eu não dormi nada de ontem pra hoje. Tô bem cansado. Acabou que eu tive que fazer o teste do Covid também. Pra entrar na República Dominicana não precisava fazer o teste. Só que tem uma escala no Panamá. E o Panamá precisa. Que legal. Meu nariz foi estuprado. Mano, nossa. Eu fiz no México o teste do Covid. Era um negocinho fininho. Aqui é um puta cotonetão, irmão. Você é louco. Aí, Clã. Agora a gente vai passar aqui, ó. Pelo raio-x, tá ligado? A gente vai colocar as malas aqui. E aí a gente vai pra parte do embarque. Então, guys. Passamos aí pelo raio-x. Agora estamos esperando o voo. Ah, tem ninguém perto pra baixar a máscara, velho. Galera, daqui a pouco a gente vai pegar o voo. Vamos pela primeira vez voar de classe executiva. Que é aquele banco que deita 100%. Vamos ver como é que é. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal. E, mano, quase que nós ficamos pra trás. Quase que nós não embarca. Precisávamos de um certificado da Anvisa, da vacinação, da febre amarela. Acabou que no último tempo a gente conseguiu resolver. E estamos embarcando pra Punta Cana. Aí, Clã, estamos aqui dentro do avião já, velho. Olha só. Olha isso, chupatinho. Olha isso. Se liga. Isso daqui agora, ó. 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 Ih. Chama, pai. O bagulho deita tudo. Simplesmente, ele deita tudo. Se liga o controle da TV, irmão. Iniciar. Português. O controle... Mano, olha aqui. Ah, eu quero assistir um filminho. Seleciona aqui, tá ligado? Ah, Copa Recomenda. Quero assistir... Ué, não tá passando aqui também? Ah, são dois. Dá pra assistir aqui, dá pra assistir aqui. Dois filmes ao mesmo tempo. Assiste, quantos quiser. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês mais alguns detalhes aqui na hora que todo mundo levantar. E aí vai ter uma escala agora no Panamá. A gente vai sair daqui do Brasil, vai fazer uma escala no Panamá. Aí, depois dessa escala no Panamá, a gente vai pra Punta Cana. E vai trocar de avião. Então eu vou mostrar pra vocês como que vai ser dentro do outro avião também. Será que vai ser igual? Como que vai funcionar? Na hora que todo mundo levantar, eu vou tentar gravar alguma coisinha pra vocês. pra mostrar pra vocês como que é essa classe executiva. Que não é a primeira classe, né? Que a primeira classe é um bagulho mais frenético ainda. Isso aqui é executiva. Inclusive, nem tem primeira classe nesses aviões assim. É a primeira vez que em um voo eu não lembro de nada, guys. Eu deitei essa cadeirinha. Capotei. Não lembro de nada, 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 nada. A gente só sei que a gente tá chegando aqui agora. Aí a gente vai fazer uma conexão. Só que a gente tem 20 minutos pra sair desse avião e entrar no outro. Eu acho que vai ser essa. Porque atrasou esse voo na hora de sair de lá. Só que eu já tava dormindo, eu nem lembro. A máquina me falou que atrasou. Chegamos, mas no Brasil tá com um frio lascado. Aqui tá um calor, mano. Tem que tirar esse casaco logo. Chegamos aqui no aeroporto do Paramá e vamos correr. Peraí, vamos ver qual portão que a gente tem que ir. Peraí, eu vou descobrir qual que é o portão e já volto, clã. Aí clã, aqui ó. A gente já vai embarcar em outro voo. Tá vendo ali ó? Punta, cana, sete e meia e tal. Deu tempo, tranquilo. A gente vai entrar aqui, ó. E esse é o aeroporto do Paramá, velho. Vamos que vamos. Aí clã, agora a gente vai pegar essa retona. É só ir reto, tá tranquilo. Eu acho que demora umas 4 horas, umas 4, 5 horas de voo. Estamos saindo aqui, ó. Nem pode falar que nós foi no Paramá, porque ficamos 15 minutos. Aí guys, agora a gente vai passar pela imigração. Dando tudo ok, vamos pegar um táxi e vamos pro resort. Aí ó, clã, passamos ali no free shop. Comprei logo um Oclean, irmão. A gente esqueceu o Oclean, tava com 10% de desconto. Chama. Comprei. Dá ali, pra cima. Agora a gente tá indo buscar as malas ali. Pegar as malas e partiu. Hotel Zidio. Agora a gente vai ter que passar a mala, clã. É um negócio muito louco, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aquelas máquinas lá, ó? Você passa, é tipo um raio-x de entrada. Você passa a mala dentro e aí ela sai. Você passa ela inteirinha de pé. E também já contratei o táxi pra levar a gente lá no hotel, no resort. Foi 70 dólares ida. Aí eu já contratei também o táxi da volta. Foi mais 70 dólares a volta. 140 dólar. Mano, tá ok, tá ok. Tipo, tá caro, mas foda-se. É dólar, né? Aí, clã, saímos aqui do aeroporto. Calorão da pega. E bora. Aí, ó, clã, já fizemos o check-in. Só que só vai ter quarto às 3 horas da tarde. Agora são uma. Então a gente vai comer. Mas antes vamos dar uma olhada no hotel. E eu como. De calça de frio nesse calorão que tá, velho. Tá, ali a gente fez o check-in, ó. Ah, e aqui. Desceu essa escadinha aqui. Tem um barzinho que não vai como. Só se liga ali na parede como é que é. E é all inclusive, guys. Tudo que você quiser, tipo, tomar, na hora que você quiser, você toma. Tem máquina de frozen, isso, caralho, a quatro ali. Aí, guys. É bem bonitinho o hotel, hein, ó. Aí eu não sei como é que é, mas acredito eu que ali na frente vai ter a piscina e a praia. Tô torcendo pra praia ser no mínimo bonita. Eu achei interessante que o hotel não é tipo aquela torre cheia de quartos. Tipo, aqui tem alguns quartos. Aí, passa aqui pra frente, ó. Aí tem tipo um prédiozinho pequeno com alguns quartos. Aí anda mais um pouco. Tem outro prédio pequeno com alguns quartos. Tomara que o nosso quarto seja perto da piscina, que é lá que eu quero ficar mesmo. Então, boa. É, mas aí tem o BO, que o restaurante é lá pra trás. Aí estamos chegando perto da piscina. Aqui deve ser tipo um barzinho, tá ligado? Onde tem uns petiscos, acredito eu. É, aqui já começa a parte que a gente gosta, né? Pra dar aquela descansada braba. Aí, ó. Tem uma piscina aqui, outra piscina ali na frente, outra piscina ali e a praia lá na frentona. Isso é da hora, né, velho? Da hora demais. Demais, demais. Olha que legal essa piscina. Tem como você passar por debaixo da ponte e dentro da piscina. Chama. Ó, velho. Papo 10, curti demais, curti demais. É isso. Ih, tá vindo um cheiro de churrasco aqui, irmão. Cê é louco. Acho que naquele restaurante ali deve ter churrasco, cipá. Nossa, que delícia. Chama, chama que chama. Aí, ó, clã. Só que hoje o mar parece que tá bem alto. Normalmente, pelas fotos que a gente viu, o mar é bem azulzinho. Mas, como a gente sabe, quando o mar tá alto, ele fica com uma coloração mais escura mesmo. É normal isso, lá em Cancun era a mesma coisa. O mar tá alto, quando tá agitado, ele fica mais escuro. Quando ele tá calminho, ele fica mais claro. Aqui é o restaurante, guys. Tem pão. Tem pão. Eu acho que eles não tiram, eles deixam aí pra quem quiser comer pão no almoço, pode comer, tá ligado? Mano, é tanta coisa que cê fica indeciso. O que que eu vou comer, tá ligado? Aqui tem um bagulho, eu acho que é um churrasquinho pra assar uma carninha ali. Tem pizza, ó, pizza. Tem massa também, macarrão e tal. É isso, bolo. Tem muita coisa, velho, muita coisa mesmo. Finalmente deu três horas pra poder entrar pro quarto. E olha só que bonito o quarto, guys. Muito show, cara, ar-condicionado no talo, assim que é bom. Tem aqui uma salinha, ó, padrão, TV. O único problema dessa TV é que ela não é smart, mas eu acho que se eu pegar um cabo HDMI, eu consigo ligar meu notebook nela. Aqui as duas cadeirinhas, a cama, ó, bem grande a cama. Tem uma sacada pra frente, ó. Só que eu não vou lá fora não, que tá calor pra caramba. Mas tem uma mesinha aqui e tal, legal. Agora vamos ver o banheiro. Ó, entrando no banheiro. Tem esses dois lugares com armário. Vamos ver o que tem dentro do armário? Que nem eu sei. É, tá vazio. Pra guardar as coisas mesmo. Vamos ver se não tem nada dentro desse daqui também. Ó, tem um cofre, velho. Tem um cofre. Deve ter muito dinheiro ali dentro. Duas piazinhas, como quem não quer nada. Deixa eu tirar essa máscara aqui. Duas pias. Um lugar aqui, eu acho que é pra fazer maquiagem, né? Padrão. O que é isso aqui? Ah! Ah, N.A. Engenheiro, hein? Ó! N.A. Engenheiro isso daqui se chama. E, mano, olha essa parte. São dois chuveiros. Muito top esse banheiro, pelo amor de Deus. Tem uma banheira muito louca. Mano, se bobear, esse aqui tem uma sauna também meio que embutida. Não sei, porque é fechado. Aí eu não sei, mas, mano, muito top mesmo. Esse aqui abre, ó. Padrão. E é isso, mano. Os quartozinhos, bem nice. Aí, guys, outro dia. E agora sim. Solzinho, chama. Com certeza o mar tá mais bonito. Porém, eu descobri uma coisa. Por que esse mar aqui é mais escuro? Aqui, clã, é o Atlântico. O Caribe fica do outro lado da ilha, onde iremos amanhã. E eu vou gravar pra vocês amanhã também. Aí sim eu vou mostrar pra vocês o mar top. O daqui é o Atlântico, que não é tão top, entendeu? É da hora, mas não é, tipo, não é Caribe, né? Pra vocês verem, clã, que o sol muda tudo, né? Deixou até o resort mais bonito. Você é louco. E o nosso quarto, men's, é aquele ali, ó. É exatamente este. Esse aqui. Esse é o nosso quarto. E agora vamos lá pra piscina. E vamos ver também como é que tá a praia. Vamos ver se tá bonita. Aí, ó, clã. Hoje tá bem mais bonito que aquele dia. Só que, como eu falei pra vocês, aqui é o Atlântico. Do outro lado da ilha, lá pra aquele lado, é o Caribe. Que a gente vai amanhã. Aí eu vou mostrar pra vocês melhor. Mas hoje já tá bem melhor. Já tá bem mais bonito do que ontem. Pessoalmente, tá bem mais claro do que na gravação. Não sei porquê. Mas, ok, né? Aí, clã. Aqui já fica top. Tá vendo? A gente vai pegar um barquinho daquilo dali agora. E vamos pra ilha Saona. Aqui sim é o Caribe. Top demais. Olha que lindo. Aí, clã. Acho eu que chegamos na tal ilha Saona. Olha que lindo aqui. Muitos coqueiros, ó. Isso é louco lindo. Demais. Pessoalmente, é mil vezes mais bonito que na câmera, velho. Não sei porquê. Acho que tem correção de cor. Aí acaba que não fica tão bonito igual pessoalmente. Mas olha que lindo. Isso é louco. Aí, ó, clã. Eu trouxe a minha vodka. Pedi pra ele colocar o bagulho aqui dentro. Estamos tomando. Ele disse que isso aqui é pina colada. É isso. Então é pina colada. Se ele falou, tá falado. Estamos aqui, então, tomando uma pina colada nesse mar maravilhoso. Aí, ó, clã. Como é que faz? Aqui dentro vem um suquinho bem top. Noemete vodka aqui dentro. Primeiro tem que tomar um pouquinho do suco, né? Mistura. Já era. Tem um drink topíssimo. Chama. Na real, clã. A gente não tava na ilha Saona. A ilha Saona é lá na frente, lá. A gente tava em uma outra ilha. Não sei qual. Olha como é o mar aqui, ó. Que isso. Aí, clã. Agora sim na ilha Saona. A gente vai almoçar aqui. Pegamos essa mesinha aqui bem pertinho do mar. E aqui, ó. É aqui, mano. Muito legal. Show de bola. Poqueirinho, padrão. Aí, rapaziada. Agora nós vamos andar de L pela ilha. Vamos ver como é que é, mano. Só sei de uma coisa. Caro pra um cacete. Se não for bom, vou reclamar. Esperando aqui o L, guys. E, mano, esse vídeo seria simplesmente pra mostrar a vinda pra cá. Só que acabou que aqui a internet é muito ruim. Eu não tô conseguindo subir vídeo nenhum. Então eu falei, mano, já que eu vou upar o vídeo só depois da viagem pro meu editor, vou gravar tudo de uma vez, então. Aí tá sendo o vídeo da viagem completo, inclusive a volta. Eu vou filmar pra vocês também o avião da volta. Então, mano, se você tá gostando, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto, meus lindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, foi a primeira vez que eu andei de helicóptero Ruei de helicóptero, verdadeiro dizendo Top demais, top demais Aí clã, estamos aqui na van, voltando para o aeroporto Que agora partiu para o Brasil Viagenzinha, deu para dar uma descansada Lembrando que a gente vai voltar a todo vapor Com vídeos e lives Lives todos os dias na Twitch Twitch.tv barra saulo Contam com a presença de todos lá, tem lojinha Quanto mais você assiste, você farma pontos E troca por skins de CSGO É isso mesmo E é isso clã, agora eu vou mostrar aqui o aeroporto de Punta Cana Para vocês, depois a gente vai fazer uma escala De 4 horas no Panamá E eu vou mostrar bastante coisa ainda Esse vídeo ainda vai ter bastante coisa para vocês assistirem Então não esquece de deixar aquele likezão aí já Tá sujadente? Não, tá safe Aí clã, fizemos aqui o check-in já Agora a gente vai lá passar pela imigração aqui de Punta Cana Aí daqui uma hora a gente entra no avião E aí só para no Panamá Aí clã, agora tem que passar pelo raio-x Passa a doera ali dentro E aí sim a gente está na área de embarque Aqui clã, é o famoso free shop Tem muita coisa no preço muito bom Só que como é em dólar Como o dólar está caro Acaba que tem coisa que não vale a pena Mas eu vou dar uma olhadinha aqui Se eu compro alguma coisa, algum presente Estava querendo levar um perfume para minha mãe Vamos ver se tem o que ela gosta E mano, um bagulho que vocês têm que ficar ligeiro Que quase acabou de acontecer com a gente Passando no raio-x ali O raio-x detectou que tinha um frasco de perfume Dentro da bolsa da marca Só que é um perfume super caro, tá ligado? Só que você pode viajar com perfume De até, com qualquer líquido De até 20ml Um negócio assim Dentro da bagagem de mão Só que mano, eles metem o louco para aqui Para roubar, para pegar É assim mesmo que funciona Aí eles, não Tem que jogar fora o perfume Tem que jogar fora o perfume De eu falando Não, até 20ml pode Até 20ml pode Aí no final das contas eles viram que a gente estava batendo o pé Eles pegaram e viram E falaram assim Não, deixa eu ver aqui Aí viram que tinha 15ml O frasco de perfume Aí eles falaram Não, pode ir, tá certo Pode ir Ou seja, a gente ia jogar no lixo o perfume caro pra caralho Eles iam pegar Iam fazer o que quisessem com o perfume Então fica ligeiro Sempre saiba das leis Para não vacilar dessa parada, tá ligado? Eu sempre vejo esse lugar aqui Nos vídeos dos gringos Nos Estados Unidos e tal Aí tem aqui no aeroporto O Andes Vamos experimentar Vamos pegar o lanche aqui dentro Para ver se é bonitão, hein? Ó, a batata é mais grossa, tá vendo? E vamos ver o lanche É, o lanche é pequenininho, tá? Ele é bem pequenininho Nossa, mas parece ser bem gostoso, hein, Papito? Chama Aí, clã, nós vai de busão até o avião, ó O aeroporto ali Nós vai aqui, ó De busão até a aeronave Aí, clã, eu comprei várias coisas lá no free shop, ó Vou mostrar Essa casaca aqui é meu Mas o resto foi tudo que eu comprei Vou mostrar para vocês assim que a gente entrar no avião Aí, aparentemente, é esse avião aqui que a gente vai, ó Copa Airlines A gente sobe nessa escadinha E vamos para o Panamá Clã, essa classe executiva aqui é bem inferior aos outros dois voos, como vocês viram Para vocês terem uma noção, não tem nem TV Então, tipo, é um voo de mais ou menos duas horas e meia, três horas até o Panamá Sem fazer nada, literalmente Sorte que eu baixei alguns episódios de série na Netflix no meu celular Porém, meu celular está ficando sem bateria E não tem nem onde carregar Só o banco que é confortável, pelo menos Vou aproveitar, clã, e mostrar para vocês o que a gente comprou lá no free shop Bom, como eu estava nos planos de assistir uma Netflix Eu comprei um fone Um fone Bluetooth Porém, realmente, acabei de perguntar aqui para a aeromoça Não tem lugar para carregar E não tem televisão, não tem porcaria nenhuma nessa primeira classe Primeira classe não, classe executiva E foi caro pra caceta Mas não tem nada Mas está bom, né? Compramos também alguns creminhos, ó Dois cremes e um... Na verdade, um creme e dois perfuminhos padrão Chocolate pra caramba, ó Chocolate, mais chocolate Mais chocolate Eu comprei um presente para um amigo meu Comprei aqui, ó Quatro charutos cubanos Comprei de presente para um amigo meu padrão É isso, é isso que eu comprei Chocolate pra caceta Aí, clã, chegamos aqui no Panamá Eu vim parar numa sala VIP aqui Que eu tive que pagar 40 dólares para o pessoal para entrar Simplesmente por causa do carregador Eu quero carregar no celular, tá? Estamos lotados no aeroporto Que não tem aonde sentar perto de tomada Aí eu falei, amor, quer saber? Vamos lá na sala VIP Estamos aqui O que que tem aqui? Tem jantar de graça De graça, já tá embutido no preço, né? Refrigerante à vontade Só que antes de vir pra cá Eu parei no lugar e comprei uns bagulhinhos pra comer Então acabou que nós nem jantou aqui Mas nosso voo é só daqui 2 horas e meia Ou 3 horas Então pode ser que a gente suba e coma mais alguma coisa antes do voo E vamos que vamos Torcer pra esse avião pro Brasil Ser igual o que a gente veio pra cá Porque, sério, esse de Punta Cana Pro Paramá Esse último que vocês viram eu entrando Muito ruim Muito ruim mesmo Não tinha, tipo, porra Ah, Salão, você tá sendo desumilde O bagulho era mó bom Não tinha TV Não tinha um negocinho pra carregar o celular Pelo amor de Deus Isso aí em qualquer avião Classe econômica tem E nós lá nesse avião aqui Não tinha Ruim demais Tamo indo pegar o avião agora, guys Deu a hora Ficamos lá na salinha umas 3 horas Agora é chegar no avião e torcer pra ser aquele avião top Igual a da vinda Que dá pra deitar Carregar o celular e tudo mais Vamos que vamos Que tá acabando o nosso passeio Amanhã já tem live, hein Já tem live Chama Agora é a hora da verdade, clã Mano, uma coisa antes de a gente entrar no avião Que aeroporto gigante aqui no Panamá, velho É muito grande Muito, muito Eu acho que é porque aqui muitos lugares do mundo faz escala Aí eles Tem um aeroporto imenso Gigantesco Inclusive é uma cidade que eu quero vir conhecer Minha tia já veio Falou que é uma cidade de primeiro mundo Eu nem imaginava Panamá, né? Vamos lá Vamos ver se esse é o avião Com aquelas poltronas top Que deita 100% Frente como? Relaxadão pro Brasil Agora é a hora da verdade, clã Graças a Deus, clã É essa mesmo Ufa Ufa, ufa, ufa Olha só como é que é o jantar aqui do Teno, galera Aí, ó E aqui a carne Aí, clã Chegamos em Guarulhos Agora pegar a mala Ir pro carro Ir pra casa Na verdade tem o free shop daqui também Dá pra gente dar uma olhada se tem alguma coisa de interessante Aí, clã Pegar um táxi aqui agora Ir pegar o carro Já pegar uma bagagem Claro E bora pra casa Nossa, velho Que dó Eu lavei pouco antes de viajar Olha como que tá isso, irmão Cê é louco Tá sujo pra arregaçar Mandar lavar amanhã, meu Acabei de chegar em casa Já vim aqui pro computador logo Upar todos os vídeos pra vocês dessa viagem Finalmente uma internet boa E obrigado a você que assistiu até o final desse vídeo Já deixou aquele like E se inscreveu no canal Vocês gostaram de vídeos assim? Estilo vlog? Se você curtiu, eu vou fazer mais E vou postar aqui no canal Meus lindos Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, né?